Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Quero só ver... configurações... M4K... Música de fundo... Especiais... Música de fundo... Música. Música. Música... Música. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ó. Ó. Aí. Peraí, deixa eu me acostumar. Ó. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ok. Ok. O que é o que? O jogo é bem colorido Mas vem muito aqui Poxa Mas vem muito Vamos ver né Os cenários galerinha Eles são rotatórios Então nunca vai ser o mesmo cenário Sempre vai ficar trocando Como eu falei pra vocês Sempre vão trocando Não tava falando galerinha A qualidade Tá muito boa Tá bem bonito Bem colorido Tá respondendo bem os comandos Tô jogando a manete Tá? Por enquanto Tá tranquilo É A gente não fica só nesse estilo não Tá? A gente Ganha poderes aí Tchau Como tudo o que eu sei Como tudo o que eu sei Como tudo o que eu sei Ok Ok Hum Tem que pegar né Ah Agora a gente já tem status osso, olha aí, item então, tá, pomada explosiva, ah tá, então o que acontece, quando a gente é, quando a gente atinge com osso, é, cria uma explosão causando danos físicos, né, legal, tem aquele fuzinho ali, é só isso que tem, pra quem quiser ler, galerinha, para o vídeo, tá, né, senão a gente não consegue ver muita coisa, né, 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 né Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá! Vem! Hmm! Mãe, isso não é bom. 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 Vamos fazer surgimento de ossos. Quando você precisa? Temos, sim, surgimento de ossos. Então a gente ganha poderes com a cabeça de outros guerreiros aí. Legal. Tô muito rápido. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto